Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabiola Herman, eu sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou falar para você como melhorar o abdominal prancha. Esse exercício é um abdômen estático, uma contração isométrica que a gente faz da região do core, que pega o abdômen, a lombar, a cintura pélvica. Então, é um exercício muito importante para você fazer e fortalecer o abdômen e também tem uma estabilização da coluna. Então, tem que incluir esse tipo de exercício nos seus treinos, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, dá um like para mim e comenta aqui no vídeo também para saber se você está gostando do conteúdo. Se você tem Instagram, me segue lá também que eu coloco conteúdo todos os dias. É isso aqui, ó, Projeto Fit Emagreça. Então, vamos para o vídeo, espero que você goste, preste bem atenção e tenta corrigir os seus movimentos para que você consiga fazer com uma técnica melhor. Então, vamos começar a fazer o exercício prancha. Então, eu vou começar dando umas dicas. Você vai no seu nível, o que você achar que consegue, tá? O primeiro, a prancha tradicional fica de barriga para baixo, apoia os pés e os cotovelos. O cotovelo você deixa na linha do ombro e na direção também para baixo, você também deixa na linha do ombro, tá? Empurra para o chão o cotovelo, apoia bem as pontas dos pés e levanta o quadril. Então, nessa posição você vai estar fazendo uma contração isométrica, que é a contração estática e você tem que ficar pelo menos uns 20 segundos nessa posição, tá? Se você sentir muita dor na lombar, descansa um pouco e depois senta de novo. O que você tem que cuidar é para não levantar muito o bumbum e também não abaixar o bumbum. Você tem que alinhar o bumbum com o resto do tronco para ficar na diagonal, tá? Se fica muito difícil essa posição, para facilitar você pode apoiar o joelho no chão. Então, pode deixar o pé e levanta aqui. Quando você fizer esse movimento, cuida para não levantar, não empinar o bumbum. Da mesma forma, desce o bumbum contrai e deixa alinhado. Nessa posição vai ser bem mais fácil. Se você quiser, ajeita o pé e fica nessa posição, tá? Também. 20 segundos, 30 segundos. Você pode fazer 3 séries, começar com 3 séries de 20 segundos e um intervalo de 30 segundos a 1 minuto, tá? Outra opção é o abdominal lateral, prancha lateral, tá? Então, aqui, você pode colocar os pés ou um em cima do outro ou um na frente ou outro atrás. O jeito que você se sentir mais confortável. Aqui, apoia a mão e levanta o tronco. Pode apoiar a mão aqui, aqui ou aqui e mantenha essa postura, tá? Vai fazer essa posição para os dois lados, para trabalhar o oblíquo dos dois lados iguais. Se ficar muito difícil isso, você pode fazer aqui, ó. Abaixa, dobra o braço, aí vai ficar mais próximo do chão. E aqui, ó. Se ainda tá muito difícil, o que você pode fazer é dobrar as pernas, põe os pés pra trás e vai ficar apoiado aqui no joelho e no cotovelo. E vai fazer aqui, ó. Ou aqui. Dessa forma vai ser muito mais fácil. Aos pouquinhos, você vai fortalecer o seu abdômen e vai aguentar mais tempo para fazer o abdominal da prancha, tá? Então, a cada semana, tem que aumentar o tempo que você fica nessa posição, que você... Eu tenho certeza que vai melhorar o aspecto do teu abdômen, vai ficar mais definido, mais trincado, que eu tenho certeza que é isso que você quer, né? Então, até mais! Espero que você tenha gostado da explicação. Tente sempre fazer do que for mais fácil para o mais difícil pra você. Nada é impossível. No outro dia, eu tava no Instagram e um rapaz escreveu que participou de uma competição de abdominal prancha e na academia dele. E quem tinha ganho tinha sido uma pessoa de terceira idade. A pessoa ficou mais de oito minutos fazendo o abdominal prancha, ficando na posição da prancha. Então, é tudo uma questão de treino. Comece a fazer 20 segundos, 30 segundos, não tem problema o tempo. O que importa é que você melhore a cada dia. E o melhorar é sempre com o treinamento. Então, se você for consistente, se você for regular, se você conseguir fazer exercícios físicos, né? Ou a prancha, fazer três vezes por semana, depois vai melhorar isso. Ou você vai achar que 30 segundos tá ficando fácil. Aí você aumenta o seu tempo de treino, tá? Então, aos pouquinhos, você vai fortalecendo a sua região do abdômen. Muitas vezes as pessoas, às vezes, sentem um pouco de desconforto na lombar. Por isso que não aguentam ficar mais tempo. Mas isso é normal, tá? Descansa um pouco, faz um alongamento de lombar. E depois insiste de novo no tempo. Aos poucos, você vai achar mais fácil. E daí, não vai sentir tanta dor na lombar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal pra você receber a notificação do próximo treino. Dá um joinha pra mim e comenta aqui. Tchau.